Em São Pedro do Suaçuí, as polícias civil e militar prenderam em flagrante um rapaz de 18 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de tentar matar o irmão dele, de 19 anos. Um aparelho celular foi apreendido e teria sido o motivo do crime. O delegado de Polícia Civil, Gabriel Teixeira, gravou um vídeo. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da vítima, que mora com o autor, foram apreendidos produtos de furto e um celular. Após finalizados os trabalhos da equipe policial, o autor culpou a vítima pela ida dos policiais à residência, afirmando que os policiais foram ao local devido à prática de números ilícitos pela vítima e que ocasionou a apreensão de um celular supostamente de propriedade do autor. Então, o autor entrou em luta corporal com a vítima, momento em que o autor pegou, se apossolou de uma faca e atentou contra a vida da vítima, que é seu irmão. No caso, ele tentou aplicar uma facada na barriga da vítima e, em seguida, tentou desferir golpes no pescoço. Porém, a vítima se esquivou e conseguiu fugir. O autor, então, posteriormente, foi contido pelos policiais e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Peção.